Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Schultz referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos aí se é uma boa opção de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos aqui a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, enquanto os resultados do 4T23 não forem divulgados, os resultados do 3T23 ainda são válidos, ok? E desde a divulgação dos resultados a ação não saiu muito do lugar, né? Teve uma subida aqui, porém ela está com uma performance mais negativa aqui, está tentando subir um pouquinho agora, mas vamos observar os resultados então. Depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022, depois veremos aqui outros números, indicadores, custos, vamos começar então. A receita líquida recuou 17,1%, passando de 599.339 para 496.888, uma queda de 102.451 mil. O lucro bruto recuou 32,4%, lucro operacional caiu 41,2%, EBITDA recuou 36,5% e o lucro líquido recuou 9,4%, passando de 84.261 para 76.369. A margem bruta recuou 5,46 pontos percentuais, margem operacional caiu 6,43 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 5,79 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 1,31 pontos percentuais de 14,06% para 15,37%. Pela base aqui anual, os números tiveram variações negativas, então isso não é bom. Vamos observar agora a base trimestral. A receita líquida passou de 485.964 para 496.888, um ganho de 10.924 ou 2,2% a mais. Lucro bruto recuou 3,7%, lucro operacional subiu 8,7%, EBITDA subiu 8,1% e o lucro líquido avançou 22,3%, passando de 62.422 para 76.369, um ganho de 13.947, margem bruta caiu 1,5 pontos percentuais, margem operacional subiu um pouquinho, 0,93 ponto percentual, margem EBITDA subiu 1,03 pontos percentuais e a margem líquida subiu 2,52 pontos percentuais de 12,84% para 15,37%, uma margem boa. Então aqui, pela base trimestral, os números foram mais interessantes, foram melhores. Vamos ver então nos 9 meses aí para ver se desempata. A receita líquida passou de 1.546.000 para 1.473.000, uma queda de 4,7% ou 72.682 a menos. Lucro bruto subiu um pouquinho, 0,7%, lucro operacional caiu 9,1%, EBITDA caiu 6,9% e o lucro líquido passou de 175.217 para 214.737, um ganho de 39.520 ou 22,6% a mais. Margem bruta subiu 1,42 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,8 ponto percentual, margem EBITDA recuou 0,46 ponto percentual e a margem líquida subiu 3,24 pontos percentuais, passando de 11,33% para 14,57%. Bom, aqui pelos 9 meses, estamos vendo aqui queda de receita, que nunca é bem visto pelo mercado, queda de receita. A parte operacional sofreu um pouquinho aqui também, lucro operacional, EBITDA, apesar aqui da alta no lucro líquido. Vamos ver lá nos custos por que o lucro subiu, sendo que houve queda de receita, ok? Então, estes resultados aqui, eles ficariam aí mais para o lado negativo, né? Apesar aqui do ganho no lucro, porém, queda de receita é sempre aí um ponto a se observar. Vamos ver aqui então indicadores, né? Porque apesar das variações aqui, às vezes os indicadores podem estar bons, né? Vamos ver aqui então como é que eles estão. A receita líquida, últimos 12 meses, 2 bi. Lucro, últimos 12 meses, lucro líquido, 309.501, com uma margem muito boa aqui de 15,3%. Lucro por ação, 3T23, 21 centavos, 9 meses, 2023, lucro por ação, 60 centavos. Últimos 12 meses, lucro por ação, 87 centavos. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 6,98, com um PL de 8,06, com um PL bom. Eu comentei aí que os resultados tiveram variações negativas, queda de receita aqui. Porém, como o lucro aumentou aí, né? Que é um ponto bastante positivo e favorável. O PL aqui não está elevado, ok? PL aí abaixo de 10, eu acho um PL interessante. Então o PL está bom. A gente observa aí que teve queda de receita, o PL está bom, o lucro subiu. Então você vê lá nos gráficos, né? Que a ação, ela basicamente aí não saiu do lugar, desde a publicação dos resultados. Porém, teve uma variação mais negativa. Ela não pegou aí o ralizinho de novembro, deu uma subidinha aqui brusca, porém, nada aí que sustentou, né? E passou a corrigir. E aqui em dezembro, pegando o bom humor do mercado, ela foi surfando o bom humor do mercado, ok? Porém, teve uma variação aí mais negativa, né? Desde a publicação dos resultados. Embora não tenha variado tanto, porque a receita aí caiu, apesar de o lucro ter subido e o PL estar bom, ok? Por isso que ela não despencou aí. Mas o PL está bom. Porém, a queda de receita ali é um ponto negativo a ser monitorado. PVP. 1,99. Valor patrimonial por ação, R$3,51. Ou seja, estamos pagando 98,8% a mais aí no valor da ação. Aqui, nós estamos pagando R$6,98 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$3,51. O múltiplo aqui é 1,99, quase duas vezes mais aí, praticamente, ou 98,8% a mais. Então, isso aqui pode indicar que, de acordo com o valor patrimonial por ação, a ação pode estar um pouquinho cara, ok? Porém, desde que os resultados sejam bons aí e consistentes, não há problema. Ainda mais com o PL aqui, que está bom. Mas é importante, novamente, monitorar a receita, ok? Vamos continuar aqui. Capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 2B494.000, com o dividendo últimos 12 meses de 4,2%. Apesar de ela ir constantemente pagar dividendos, são valores baixos. Você olha aqui, está cheio de Dzinho aqui de dividendos, porém, são valores baixos, né? Apenas uma observação aí, aqui. Então, observar isso aí. A gente vê, ah, paga bastante dividendos ali, várias vezes, né? A questão não é quantas vezes paga, mas sim o quanto está pagando. Então, aqui, últimos 12 meses, 4,2%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre. Um ponto bastante favorável aí para a empresa, que não está endividada. 2.457, muito bom. Lucro acumulado 164.548, com o patrimônio líquido aqui, o retorno de 24,7%. Um retorno excelente, acima de 15%. É um retorno muito bom. A empresa parece muito bem administrada. Números bons aí, apenas variações negativas, questões aí realmente do mercado. Porém, a empresa realmente possui números bem saudáveis, né? Falando em números saudáveis, alavancagem aqui, dívida líquida negativa, posição de caixa, excelente. 20.871, muito bom. E o EBITDA aqui, últimos 12 meses, 416.469. Então, aqui, questão alavancagem, nada a se preocupar. A empresa está com uma posição de caixa muito boa aí. Isso se reflete aí em resultado financeiro líquido melhor, né? Aqui, positivo no 3T, 23, realmente muito bom. Vamos ver aqui a DRE, resumida. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. A receita líquida caiu 4,7%. Os custos reduziram 6,5% de 1.160 para 1.084. Ganha aí para a empresa de 75.491. Muito bom aí, já que houve queda de receita. Então, isso conseguiu equilibrar aqui e trouxe um lucro bruto com uma variação positiva de 0,7%. Ou 2.809 mil a mais. Despesas receitas operacionais subiram 22,5%. Com isso, o lucro operacional passou de 265.814 para 241.593. Uma queda de 9,1% ou menos 24.221, devido aí ao aumento das despesas, ok? Ganhamos aqui com a redução dos custos. Porém, as despesas aumentaram bastante e consumiram aí o benefício que nós tivemos aqui no lucro bruto com a redução dos custos. Adicionando aí o resultado financeiro líquido que passou de menos 70.538 para menos 5.496, um ganho de 65.000 ou uma redução aí de 92,2% do resultado financeiro líquido negativo. Excelente! Com isso, a empresa fechou com o lucro antes dos impostos de R$195.276 para R$236.000, um ganho aqui de 20,9% ou 40.000 a mais. Excelente aí! Graças ao resultado financeiro líquido, bem melhor aqui, ok? Então, a parte operacional aí, é importante observar que a parte operacional reduziu, ok? O lucro maior aqui se deve ao melhor resultado financeiro líquido. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos então aqui o lucro líquido consolidado. 9 meses 22, 175.217 para 214.697, um ganho de 22,5%. Então, você observa aí que, apesar do ganho aqui, do aumento nos lucros, nós tivemos redução da receita e o resultado operacional foi menor, ok? Então, isso aí pode explicar por que as ações tiveram a variação negativa aí desde a publicação dos resultados, ok? Não tão negativa, porém, também não pegaram aí os benefícios, né? Da ondinha do final do ano, ok? Não surfaram aí o ralizinho. Estão aqui bem próximas da estabilidade. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram o ano agora, 2024, valendo R$ 6,94, com base na cotação aqui atual R$ 6,98, que vale a um ganho de R$ 4,00 por ação ou 0,6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 4,93, com base na cotação R$ 6,98, que vale a um ganho de R$ 2,05 ou R$ 41,6% a mais. Então, ela cresceu bastante aí, de um ano para cá, mais um ponto importantíssimo a ser observado, ok? Porque a receita caiu 4,7% e você observa aqui que, de um ano para cá, as ações subiram 41,6%. O lucro subiu 22,6% e o valor das ações, novamente, 41,6%, ok? Apesar de o PL estar bom aqui, é importante observar todo esse contexto. Vamos ver aqui, então, a parte gráfica já observamos. Vamos ver um pouco mais além ali. As ações subiram, realmente, muito de cinco anos para cá, ok? Apenas observar aí, não está cara com base no PL, porém, importantíssimo observar a evolução da receita e dos lucros agora. Vamos ver aqui, do 4T22 para um T23, como é que foi a passagem aqui. A receita caiu 10,2% de R$ 546.531 para R$ 490.971. E o lucro também caiu aqui, 19,9%, de R$ 94.763 para R$ 75.946. Do 1T23 para o 2T23, houve queda de receita também, menos 1%. E o lucro também caiu, 17,8%, de R$ 75.946 para R$ 62.422. Então, realmente, ali, observando o movimento que nós percebemos aqui no gráfico, ok? Do mês 4 aqui para o mês 5, esse crescimento expressivo não teve a ver com os resultados. Foi realmente aí, antecipação da queda da Selic e o mercado aí já, né, celebrando, as ações subindo e ela pegando aqui também a carona, ok? Então, é um ponto de observação aqui, apesar de, novamente, o PL estar bom, porém, a empresa vem crescendo muito mais aí com base na onda do mercado, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Schultz. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!